Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Iniciaremos agora uma aula, um encontro. E esse que vos fala é o professor Jairson Passos. Essa aula é destinada aos alunos do curso técnico em cooperativismo do Instituto Federal do Maranhão, do IFMA. E a disciplina é a disciplina de matemática financeira, como vocês podem ver aqui. Os três pontos fundamentais que serão tratados hoje, durante essa aula, são as razões, proporção e propriedade fundamental das proporções, certo? Então, logicamente que a gente não tem interesse de abordar na totalidade todos esses três pontos, mas a gente vai tentar dar uma pincelada de forma a ajudar o estudante nas suas atividades na plataforma, ok? Bom, agora eu vou apresentar para vocês, de forma também bastante sucinta, como se dará a nossa aula, ou seja, o fluxograma da aula, certo? Bom, primeiro ponto, trataremos a definição e apresentação do que de fato vem ser uma razão, o que a gente entende na matemática financeira como sendo uma razão. Reconheceremos também as conhecidas razões equivalentes, a gente vai entender o que vem a ser esse conceito e como trabalhar com elas. Entenderemos e reconheceremos aqui as proporções, vamos entender o que é uma proporção e fazer alguma manipulação. E no último aqui, trataremos da propriedade fundamental das proporções, e por último, faremos alguns exemplos, certo? Então, basicamente esse é o fluxo do nosso encontro hoje. Então, iniciando, como foi dito, né? Vamos agora falar da razão. O que vem a ser uma razão? Então, vou apresentar para vocês a definição, bom? Então, a palavra razão vem do latim rátio, que significa quociente, certo? Bom, o significado da palavra leva ao entendimento natural do que seja a razão entre dois números ou grandezas. Bom, só para lembrar o seguinte, né? Quando a gente fala de razão, o próprio nome diz aqui, que vem do latim a origem desse nome, razão, ele necessariamente, ele está ligado com essa palavra quociente. E quociente, na matemática, a gente sabe que nada mais é do que a divisão entre dois números ou grandezas, certo? Então, aqui não vai ser diferente. Quando a gente estiver falando sobre razão, quando a gente evocar esse conceito, automaticamente a gente vai imaginar o quociente e dois números ou grandezas. Como assim o quociente, já? Só você pode pensar também na divisão. Por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, nesse primeiro caso, temos a razão entre A e B. Nesse outro caso aqui, a razão entre 18 e 12. Nessa ordem, né? Vale salientar. Nesse outro caso, a razão entre 3 e 2. E um outro exemplo de razão também. Lembrando que a razão, né? Ela pode aparecer como sendo a razão entre dois números ou grandezas, certo? Isso é importante salientar. Bom, então, dando procedimento, vamos prosseguir aqui, ainda falar um pouco sobre a razão, né? Então, o primeiro ponto interessante a ser lembrado aqui é o seguinte, que dados dois números, certo? Dois números A e B, com B diferente de zero, isso é importante, certo? Então, dados dois números, e esse A e B, e esse B diferente de zero, chamamos de razão de A para B, ou simplesmente razão entre A e B, nessa ordem, que faz toda a diferença, ao quociente AB, que também pode ser indicado por A dos pontinhos B, tá certo? Então, o que está sendo apresentado aqui? Está sendo apresentado, digamos assim, os pormenores da definição. Ou seja, Járcio, o que significa esse pormenor? Por exemplo, aqui tem um ponto muito importante. Quando eu falo razão entre A e B, eu tenho que necessariamente respeitar a ordem. Por isso que ele diz aqui, ó, nessa ordem, tá certo? Járcio, não entendi, não ficou claro o que significa razão entre A e B nessa ordem. Eu digo o seguinte, se eu falar razão entre A e B, eu falo a divisão, o quociente entre A e B. E é diferente, Járcio, se você mudasse a ordem, sim. Por exemplo, se você falar, né, a razão entre B e A, você vai ter uma divisão dessa forma. Então, por isso que esse ponto aqui é tão importante. Eu chamo a atenção de vocês para isso. A razão entre A e B nessa ordem é o quê? É o quociente A e B, certo? Então, esse é um ponto extremamente importante. Bom, vou apagar aqui e vamos continuar. Então, um outro ponto extremamente importante quando a gente trata de razão ou de razões, é o seguinte, ó, é que o número A, pessoal, o número A, ele recebe também um nome todo especial. E que nome é esse? Ele é chamado de antecedente. ao ponto que B é denominado consequente. Então, são duas informações extremamente importantes. Mas por que importante, Járcio? Isso é só para a gente aprender, decorar e esquecer? Não, porque logicamente que na literatura, nos livros e nas atividades que a gente trabalhar, certamente a gente vai ver muito. Então, é comum a gente usar o termo antecedente, consequente, antecedente, consequente. Então, aqui já é importante a gente ir treinando para que a gente comece a se habituar, digamos assim, e achar de forma mais natural, né, esses termos, tá bom? Então, o antecedente vai ficar claro aqui, ó, que ele está relacionado a esse número A, ao ponto que o consequente, o número B. Ou seja, tenho a razão A para B, então o A antecedente e o B o consequente, tá? Quando A e B forem medidas de uma mesma grandeza, elas devem ser expressas na mesma unidade de medida, tá certo? Então, esse é um outro ponto importante, toda vez que você estiver trabalhando com razão, certo? Com a razão. E aqui, por exemplo, a situação não for meramente uma razão entre dois números, mas sim unidades, é importante que essas unidades estejam numa mesma medida. Então, está aqui a disposição dela, né, do que a gente está falando, da razão, tá certo? A razão, ela pode ser apresentada dessa forma, por exemplo, a razão de A para B, então A dos pontinhos B, mas isso aqui é a mesma coisa disso, daí é igualdade. Ou seja, veja que a razão, ela tem tudo a ver com o que a gente já conhece como divisão, tá certo? Então, aqui, vale salientar esse ponto, onde o numerador, nesse caso A, é o antecedente e o denominador o consequente, tá certo, pessoal? Então, esses pontos são importantes. A gente está começando a reconhecer, evocar, entender, não só visualizar como é que se dá a apresentação da razão, mas também, digamos assim, a linguagem técnica relacionada a esse ponto, tá ok? Então, vamos lá, próximo passo, né? Aqui eu quero mostrar para vocês, de forma também breve, né, a distinção, digamos assim, a sutil distinção entre a leitura de uma razão, quando a gente tem simplesmente um número racional e uma razão. Olha só, aqui temos um número racional representado por uma fração e aqui temos uma razão representada por uma fração também. Então, já, Rasson, aqui tem um meio e aqui também tem um meio. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa, mas normalmente, quando a gente trata de razão e quando a gente trata de número racional, apesar dessas frações resultarem no mesmo valor numérico, a gente lê normalmente de forma diferente. Como assim? Por exemplo, aqui, 1 sobre 2, sendo um número racional, quando a gente trata meramente como um número racional, a gente lê 1 meio, 1 meio, ou 1 sobre 2. Já quando a gente está tratando como sendo uma razão, lê-se 1 para 2, certo? Ou 1 está para 2. Então, tem essa diferença. Vamos testar? Mais um exemplo, tá aqui, ó. Nesse caso aqui, essa fração aqui, ó. Se a gente tratar como um número racional meramente, a gente vai ler 3 quartos, certo? Já se a gente tratar aqui como uma razão, estiver no campo das razões, né? Lê-se 3 para 4 ou 3 para... está para 4. E assim sucessivamente. Então, são sutilezas que fazem diferença, porque quando a gente estiver resolvendo exercícios, estiver pegando material e lendo livros, inclusive até em atividades da plataforma, essas sutilezas, elas aparecem e se não ficarem muito claras, a gente acaba se enrolando, tá certo, pessoal? Então, é um ponto importante. Bom, outro ponto importante são as razões equivalentes, como eu falei para vocês. Então, agora a gente vai entender a formalização, vou apresentar para vocês a formalização do que vem a ser essas razões equivalentes. Então, ele inicia dizendo o seguinte, ó. Ao multiplicar ou dividir os termos de uma razão por o mesmo número, diferente de zero, logicamente, né? Tem que ser diferente de zero. Obtém-se outra razão equivalente à primeira, tá certo? Então, vamos ver alguns exemplos. Aqui, ó. Peguei uma fração, uma fração qualquer, nesse caso, 3 quartos, certo? Ou 3 para 4, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei e multipliquei, por exemplo, por um número. Que número foi esse? Multipliquei por 2 em cima e 2 embaixo, digamos assim. Numerador e denominador. Então, obtive uma nova fração, né? Quando eu multiplico 3 por 2, eu tenho 6. E quando eu multiplico 4 por 2, 8. E o que foi que eu fiz aqui, ó? Para ainda continuar com essa igualdade? Eu simplesmente peguei, para obter essa, multipliquei a primeira fração, tanto numerador quanto denominador, por 3. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. Tá certo? Então, essas frações aqui, 3 para 4, essas razões, tá bom? Na verdade, 3 para 4, 6 para 8, 9 para 12 e 12 para 16. E assim, sucessivamente, são o quê? São razões equivalentes. Por que elas são razões equivalentes? Porque eu obtive tanto essa segunda, terceira e quarta a partir dessa primeira, multiplicando por valores fixos, né? Números, nesse caso, números inteiros, tá certo? Então, essa é a definição de razões equivalentes. Nesse caso, se vocês perceberem, ó, eu fui multiplicando, tá certo? Eu fui multiplicando 3 para 4 por valores. Fui aumentando até encontrar essa última aqui, digamos, 12 para 16. Já nessa aqui, pessoal, eu fiz o contrário. O que foi que eu fiz? Eu dividi, tá certo? Então, as razões equivalentes, vejam, ao multiplicar ou dividir, tá certo? Então, o que foi que eu fiz aqui? Vou apagar para a gente entender, tá certo? E vamos aqui para essa segunda, para vocês entenderem o que foi feito aqui. Eu peguei, ó, razão 48 para 60 e simplesmente o que foi que eu fiz? Ao invés de multiplicar, eu dividi por 2, 48 dividido por 2, 24. E dividi o denominador também, tá certo? Por 2, 60 dividido por 2, 30. E assim sucessivamente. Então, eu primeiro tenho que fixar o que são razões equivalentes, né? E como obtê-las a partir de uma razão, eu posso multiplicar por números fixos e variando esses números. Então, obter as razões equivalentes. Ou eu posso dividir, certo? Essas razões. Um outro ponto que vocês devem ter percebido é o seguinte, ó. Se você... Para você fixar a ideia, né? Por exemplo, se você fizer essa divisão aqui, 3 dividido por 4, vocês vão ter esse valor aqui, ó. 0,75. Ao ponto que você, se pegar 6 para 8, essa outra razão aqui, você também vai ter 0,75. Pode fazer na calculadora aí o teste. E 9 para 12 e 12 para 16 também. Tá certo? Então, você vai multiplicando as razões ou dividindo por números fixos. Aparentemente, elas são diferentes, mas o que elas têm em comum é que elas têm o mesmo valor numérico. Então, é um outro ponto importante a ser observado aí nas razões equivalentes. Tá certo? Então, esclarecido esse ponto, a gente vai dar procedimento aqui. Bom, um outro fato que vocês vão trabalhar bastante, vai aparecer nos exercícios, nos exemplos, enfim. Sempre que a gente tratar desses assuntos que a gente está vendo aqui, é essa fala. Extremos, meios. Meios para os extremos. Então, nada melhor do que a gente dar uma atenção, né? E, Arson, quando tratarmos de razão e proporção, quando aparecem esses termos, o que significa isso? Então, eu vou apresentar agora para vocês a conhecida propriedade fundamental. Então, dada a igualdade entre duas razões, ou seja, uma proporção, esses elementos em azuis aqui, ou seja, B e C, são conhecidos como meios. Tá certo? Já os elementos que estão aqui em vermelho são conhecidos como extremos. Então, basicamente é isso. Certo? É importante lembrar. Em vermelho, extremos. Em azul, meios. Então, o que é que diz a propriedade fundamental? Diz o seguinte. A propriedade fundamental da proporção diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, basicamente é isso. Como é que funciona, Arson? Bom, se você tiver uma proporção, isso aqui vai ser sempre verdade. De outra forma, o que acontece é o seguinte. A gente vai usar bastante, bastante essa propriedade fundamental. Certo? Então, o produto dos extremos. Quem são os extremos? AD. Então, você pode multiplicar A por D. é igual ao produto dos meios CD. Certo? Então, você pode sair dessa igualdade, dessa fração aqui, igualdade de frações, para o quê? Uma igualdade de produtos. Então, isso aqui ajuda muito. Ajuda muito. Principalmente quando a gente vai trabalhar lá problemas que envolvem juros, problemas que envolvem equações, sistemas, equações, regras de três. Então, a gente vai usar bastante. Então, isso aqui é importante. Tá certo? É muito importante. Na proporção, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Tá certo? Então, guardem essa informação. Um outro ponto, ainda falando sobre a propriedade fundamental, é o seguinte, que quatro números não nulos A, B, C e D formam nessa ordem, isso é importante lembrar, A, B, C e D nessa ordem formam uma proporção. Tá bom? Então, vamos agora a alguns exemplos. Exemplo número 1. Temos o seguinte, ó. Dois números estão na razão 2 para 3, certo? Acrescentando-se 2 a cada um, as somas estão na razão 3 para 5. Então, o produto dos números é... Então, vamos entender aqui. Primeira coisa, ele fala de dois números. Esses números, inicialmente, não são conhecidos. Não são conhecidos. Como não são conhecidos, vou fazer o seguinte, ó. Primeiro número, eu vou chamar de número 1. Como eu não conheço, vou chamar de X. Tá certo? E o segundo número, eu vou chamar de número 2. Também não conheço. Então, vou chamar de Y. Até aqui, nada demais. Uma coisa que ele diz o seguinte, ó. Extremamente importante. Esses dois números estão na razão de 2 para 3. Ué. Então, razão a gente já sabe que é a divisão entre eles. Então, nesse caso aqui, X para Y está na razão 2 para 3. Isso aqui eu vou chamar de equação 1. Certo? E vou deixar aqui. Ele ainda diz mais, ó. Acrescentando-se 2 a cada 1, as somas estão na razão de 3 para 5. Ou seja, se pegar cada um desses valores, desconhecidos, X e Y, e acrescentar 2 a cada 1, as somas estarão na razão 3 para 5. Então, o que é que eu vou fazer? Vou acrescentar, pegar X mais 2, e eu vou pegar Y mais 2. Ele diz que se eu acrescentar 2 a cada 1, as somas estarão na razão de 3 para 5. Então, muda agora. 3 para 5. Isso aqui eu vou chamar de equação 2. Está certo? Então, equacionei o meu problema. A pergunta agora é, então, o produto dos números é? Então, vejam que o que eu montei aqui, nada mais, nada menos, que é um sistema de equação. Ou seja, um sistema com duas equações e duas incógnitas. Uma das formas que eu posso resolver esse sistema, como a gente sabe, é o seguinte. Eu posso pegar, vir na equação 1 ou na equação 2, e isolar um desses valores. Nesse caso aqui, qual dos valores eu vou isolar? Bom, vou escolher isolar o seguinte. O X. O X eu vou isolar usando a propriedade fundamental. meios para o extremo, né? Então, nesse caso, o X vai ficar 2Y sobre 3. E o que é que eu vou fazer? Isolei esse valor de X na equação 1 e vou fazer o seguinte. Substituindo na equação 2. Ou seja, vou pegar esse valor aqui de X e substituindo na equação 2. Quem é a equação 2? Ah, só essa daqui, ó. Essa mesma. Então, onde tiver X, eu substituo 2Y sobre 3, tá certo? Então, vamos lá. 2Y sobre 3 mais 2 sobre Y mais 2. Vou continuar aqui, né? Então, o que é que eu tenho aqui? Igualdade, né? Igualdade de frações. Mas antes disso, eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou resolver essa soma de fração. Como é que eu faço isso? Resolvendo o MMC entre 3 e 1. Porque eu quero organizar esse numerador, tá certo? Então, aqui, essa soma aqui vai resultar em quê? 2Y mais 6 sobre 3 dividido por Y mais 2. O que foi que eu fiz? Eu fiz o MMC aqui direto. Se vocês fizerem aí de forma mais compassada, vocês vão chegar nesse mesmo resultado. Igual a 3,500. Agora sim, igualdade de fração, eu posso usar a propriedade fundamental da proporção. Então, o que é que eu posso fazer? Meios por extremo. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou apagar aqui e trazer para cá, tá? e vou trazer essa igualdade para cá. Então, resolvendo, vai ficar alguma coisa do tipo assim. 2Y mais 6 sobre 3. isso tudo vai ser multiplicado por 5 ao passo que Y mais 2 vai ter que ser multiplicado por por 3 meios extremo, tá bom? Vamos fazer essa conta aqui, essa distributividade aqui. 5 vezes 2Y 10Y, né? Isso que eu vou fazer. mais 6 vezes 5 30 isso tudo sobre 3 igual distributividade aqui, ó 3 vezes Y 3Y mais 6 certo? Só para facilitar a minha vida, pessoal, vou fazer o seguinte. Mais uma vez propriedade fundamental da proporção. Então, o que é que eu posso fazer? Meios por extremo. isso aqui quer dizer que eu vou ter que multiplicar essa soma 3Y mais 6 por quem? Por 3 3Y vezes 3 aqui vai aparecer o 9 né? Para a gente ganhar espaço e 6 vezes 3 18 então eu vou tirar esse camarada daqui de baixo isso quer dizer que aqui vai ter que aparecer o 18 e agora a equação tem que ser resolvida 10Y menos 9Y igual 18 18 menos 30 isso implica dizer que 10Y menos Y é Y isso aqui dá menos 12 encontrei o valor de Y e agora? bom inicialmente eu acabei apagando aqui tínhamos o X isolado X era igual a 2Y sobre 3 se eu obtive já o valor de Y como é que eu faço para obter o valor de X? Vim para cá X é igual a 2 vezes Y menos 12 sobre 3 isso quer dizer que X é igual a quanto? menos 12 sobre 3 dá menos 4 menos 4 vezes 2 menos 8 então o valor de X é conhecido agora e o valor de Y é também conhecido menos 8 a pergunta do início era o seguinte então o produto dos números é já o que significa dizer ou solicitar o produto dos números ele quer saber o seguinte quanto é que vale X vezes Y bom se eu tenho X que vale menos 8 e tenho Y que vale menos 12 quanto é que vale isso? 8 vezes 12 que dá igual a 96 menos por menos na multiplicação dá mais certo? então o produto de X vezes Y concluindo aqui é igual a 96 tá certo? então vamos continuar aqui próximo exemplo então aqui seria a resposta correta 96 tá? um outro exemplo envolvendo razão e proporção é o seguinte a razão entre a idade de Pedro e a idade do seu pai é igual a 2 para 9 se a soma das duas idades é igual a 55 anos então Pedro tem quantos anos? bom então mais uma vez eu vou fazer o seguinte eu não sei qual a idade de Pedro eu vou fazer o seguinte idade de Pedro eu vou dizer que é X porque eu não conheço ao ponto que a idade do pai eu vou dizer que é Y que aqui é razoável tá certo? a razão entre as idades de Pedro e seu pai é 2 para 9 não sei qual a idade de Pedro eu vou chamar de X não sei qual a idade do pai eu vou chamar de Y tá certo? bom então inicialmente o problema já entrega digamos assim uma informação muito importante a razão entre essas idades é 2 para 9 ou seja o que é a razão entre dois números em particular a idade de Pedro de Pedro e seu pai X para Y e essa razão é igual a 2 para 9 então isso aqui eu vou chamar de equação 1 tá certo? uma outra informação é o seguinte se a soma das duas idades é igual a 55 ou seja se você pegar a idade do Pedro e do seu pai essa soma é igual a 55 anos isso aqui eu vou chamar de equação 2 tá certo? mais uma vez caindo o problema de duas equações e duas incógnitas uma das formas que eu posso resolver por exemplo isolando um dos valores X ou Y em uma dessas equações e substituindo na que sobra o que é que eu vou fazer aqui? vou passar e vou continuar aqui ó continuação então na equação 1 eu vou isolar o X usando a propriedade fundamental X como vocês podem ver 2Y sobre 9 decorre daqui tá certo? meios para os extremos então nesse caso vou substituir substituindo X igual a 2Y sobre 9 na equação 2 ou seja vou pegar esse valor de X e substituir aqui e vamos ver o que é que acontece quando tiver X eu coloco 2Y sobre 9 mais Y igual a 55 isso implica dizer resolvendo essa soma de fração né inicialmente vou tirar o MMC vai ficar assim 2Y mais 9Y sobre 9 é igual a 55 9 mais 2 11Y meio por extremo aqui 55 vezes 9 fazer essa conta 55 vezes 9 495 como é que eu encontro o valor do Y? bom então esse número que está multiplicando o Y aqui ele passa dividindo lá então o Y vai ficar 495 dividido por 11 então vocês vão obter 45 Járcio o que significa Y igual a 45 vamos lá o Y é a idade do pai do pai de Pedro o problema solicita o que? solicita não a idade do pai de Pedro mas sim a idade de Pedro e como é que eu encontro a idade de Pedro? é o X bom se você já tem o Y para encontrar o X que é a idade do Pedro é igual a 2 vezes Y que é 45 dividido por 9 bom então aqui fazendo a continha rápida vai dar 245 90 90 sobre 9 que é igual a 10 certo? vou apagar aqui para ficar mais organizado X vai ser igual a 2 vezes 45 dá 90 sobre 9 ora 90 sobre 9 é 10 encontramos X igual a 10 mas o que significa X igual a 10 o X é a idade do Pedro então está resolvido a questão qual a idade do Pedro? Pedro tem 10 anos certo? então é uma questãozinha simples mas uma aplicação direta do que referências referências essas que também estão disponíveis lá no AVA quando não só as referências algum material paralelo finalizamos aqui um forte abraço e até mais Música 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 Música